O que é isso? Richard Franco numa jogada linda do Iago O Alano começou a jogar, olha o que o Iago fez, dominou Um toque magistral para o domínio do peito do Richard Franco na saída do goleiro Edson Martin Joga na frente para Joelson, drible sensacional para cima de dois marcadores do esporte Ele tenta o lançamento dentro da área, escorou, cabe a batida, Cezinha clareou, fez o bivô, bateu GOLAÇO GOOOOOOOL Vai Imperatriz, vai Cezinha Pela construção da jogada, um golaço do Carvalho de Aço, tá aí na tela pra você João Elson colocou, do Santos escorou, troca de passes, tabelou, não tá mais comigo, bola no gol Cezinha Acontece aqui na ilha, coloca fogo na partida Agora esporte 2, Imperatriz 1 O que é que só você viu, Celso Ishigami? O lance do objetivo do Confiança agora Aí o Confiança com o Thiago Enes, levantamento pra área, olha o toque de cabeça Tá na rede GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do DRAGÃO Tem 4 homens tricolores na barreira, será que é um vai a nocaute? Já autorizado O Thiago Carleto pegou o impulso, mandou uma bomba GOOOOOOOL Da vitória GOOOOOOOL E que golaço do Thiago Carleto Aos 23 minutos do primeiro tempo Com 4 homens da barreira O chute não foi nem tão alto assim Acompanhe na repetição a batida Que bomba Que bomba Pra falha do goleiro Douglas Eu não acredito Por outro ângulo Na câmera oposta Pra você ver O Vitória abrindo O marcador Com uma bomba Que bomba Tá na cabeça GOOOOOOOL